Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha! Eu sou o Pedrinho, aqui do canal Vida de Leleca Animation e hoje nós estamos aqui no Parque Aquático Oba, haha! do Toca, porque eu quero mostrar pra vocês algo bem legal aqui um segredo que tem aqui muito bacana. Então vamos lá, eu vou primeiro sacar aqui um dinheirinho porque eu vim aqui no Parque Aquático, mas eu não estou preparado. Eu preciso, senhor Melancia, de uma roupa de banho você tem alguma roupa de banho de menino? Hoje é claro! Então vamos ver aqui, esse aqui não é... Ah, aqui ó, boa! Isso! Esse aqui ficou bonito! Pronto, aqui ó, senhor Melancia, pode ficar com dinheiro Muito obrigada! Pronto, eba! Então lá vou eu, vamos passear gente, deixa minha roupa aí guardada, hein senhor Melancia depois eu vou pegar. Então bora lá gente, vamos lá subir... Opa! Lá pro segundo andar, gente se é segundo andar, é segundo andar. Bora pro segundo andar, gente! Vamos lá! Chegando aqui, haha! Do segundo andar, boa! Vamos primeiro aqui pra esse lado, aqui, isso, aqui se eu não me engano, peraí, deixa eu... Aqui, ó pessoal, haha! Aqui tem, olha só! Ah, o segredo! O segredo pra gente descobrir aqui no parque, vamos pra cá agora sim, andando nesse mesmo andar Isso, tchau pessoal! Estão aí aproveitando o parquinho, haha! Chegamos aqui, ó, com esse pato, né, eu acho Eu acho que é um pato, mas tudo bem. Fica aí, pode ficar aí com a gente, não tem problema não Seguinte, o segredo tá aqui nessas folhas, haha! Nas flores, né pessoal? Então vamos lá! Essa aqui tem que ficar pra cima, e deixa eu ver... Essa aqui tá certa, essa outra tem que ficar pra baixo! Atenção! Ué, não deu certo? Ah não, essa aqui tem que ficar pra cima Aê, agora sim! Oba! Haha! Uau! Que é isso aí, gente? Nossa! Nossa! Tem alguém dentro? Oi, Pedrinho! Nossa! É uma sereia! Hahaha! Que legal! Sim, só eu, Pedrinho! Olha só, a gente tem aqui até um crumpet fofinho, hahaha! Que vem assim, ó, numa... Olha! Oh, legal, legal! Gostei, gostei desse crumpet aí nessa boia, hahaha! Muito bom! Pedrinho, Pedrinho, você quer fazer um passeio comigo? Opa! Claro, quero sim! Então vamos lá, entra aqui na gruta comigo, mas primeiro você precisa se transformar numa sereia, na verdade, um sereio, né? Ah, haha! Fiquei bonitão! Gostei, gostei! Então vamos embora, vamos passear! Oba! Bora! Haha! Vamos nessa! Oh, oh! Cadê você? Já tô enxergando tudo verde aqui? Haha, Pedrinho, aqui tem um peixe aí na sua frente! Oh, oh! É verdade! Haha! Uou! Que legal isso aqui! Nós estamos no fundo do mar? Isso mesmo, Pedrinho, a gente chegou no fundo do mar! Uau! Que demais! Haha! Tem muitos bichos por aqui! Haha! Quer dizer, muito peixe, né, gente? Olha só esse aqui, laranjinha! Uh! Tem um aqui com uma cara meio esquisita, hein? É, cuidado, cuidado, Pedrinho, que esse dá choque! Nossa! Tá doido! Eu vou passar longe de você, hein? Choque, eu não tô afim, não! O que mais a gente tem por aqui? Vamos ver! Haha! Tem um polvo! Oh, legal! Que polvo legal! Tem esse aqui também! Que isso, gente? Será que é um... É uma lagosta? É sim, Pedrinho, é uma lagosta! Ah, legal! 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 Gostei! Gostei! Haha! Bacana! Olha só isso, gente! Olha só isso, gente! Um baú do tesouro! Haha! Dos piratas que devem ter caído aí do barco! Uh! Tá cheio de dinheiro! Que legal! Haha! E ainda dá pra gente levar, ó, inteiro! Que bacana! Nossa, quanta moedinha tem aqui! Que legal! Gostei! Gostei bastante! Pedrinho, tá na nossa hora da gente ir! Ah, tá bom! Combinado, combinado! Posso levar uma moedinha de recordação? Claro, Pedrinho! Claro que pode! Oba! Chegamos, Pedrinho! Haha! Foi incrível! Eu gostei demais! Nossa, como foi bacana esse passeio! Pedrinho! Que bom, Pedrinho! Ah, e ainda por cima? Tô aqui, ó, com uma moedinha super chique! Haha! Vai valer muito dinheiro essa Pedrinha! Haha! É verdade, Pedrinho! Opa! Só não posso ficar assim, né? Não posso ficar com essa cauda aqui de sereia! É verdade, Pedrinho! Pera aí! Pronto! Pronto, Pedrinho! Ufa! Ainda bem! Haha! Valeu! Muito obrigada pelo passeio! Que bom! Valeu! Tchau, tchau! Pô, foi muito legal, gente! Gostei demais desse passeio! A gente conheceu o fundo do mar com a sereia! Haha! E se vocês gostaram também, já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos! Haha! E a gente se encontra, né, gente? No próximo vídeo! Haha! Valeu! Tchau, tchau! Vou guardar minha moedinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri